A Mega Valentina experimentando morango, né Mega? Ela gosta muito de banana, mamão, ó Gostou? Gostou do morango? Morango é gostoso, papai? Tá azedo? Tá azedo, papai? Tá gostoso? Fala pra todo mundo que tá gostoso, fala, fala pras manas, pra mamãe É, fala, mamãe, tá gostoso o morango, delícia o morango Aí, ó, nove meses, ofertando as frutas pra ela, apresentando as frutas Manga, ela não gostou muito, vou esperar chegar a época das mangas pra ofertar a manga de novo O morango ela gostou, tá na época do morango Braslândia, a terra do morango, capital do morango, aqui pertinho Todo lado agora tem morango, olha aí que delícia Gosta muito de laranja, o suco, a gente faz natural, não usa açúcar Né, Mega? Olha aí que legal Tá gostoso, tá, filha? É, a Mega Valentina Olha aí, o moranguinho tá gostoso? Tá comendo o morango Fala, fala pra todo mundo se tá gostoso E se?